No vídeo anterior, nós começamos a descrever uma partícula que se movia sobre uma superfície de formato arbitrário. Essa superfície era bidimensional e esta partícula não sofria ação de nenhuma outra força, senão forças perpendiculares à superfície, ou seja, forças de vínculo da partícula à superfície. Uma maneira de descrever esta superfície esférica é através da definição de coordenadas esféricas. Vamos desenhar aqui os três eixos cartesianos. Digamos que este é o eixo z, este é o eixo x e este é o eixo y. Vamos colocar aqui um ponto arbitrário neste quadrante. E digamos que este ponto, então, tem coordenadas x, y e z. Digamos que está aqui. Outra maneira de descrever o ponto, além de coordenadas x, y, z, eu posso usar coordenadas r, θ e φ. Normalmente, estas coordenadas são definidas de tal modo que r é a distância da origem até o ponto. θ é o ângulo que este raio faz com o eixo z. E φ é o ângulo que esta projeção deste raio no plano x, y faz com o eixo x. Então, olhando este diagrama que nós temos aqui, nós vemos que x, o que é? É a coordenada r projetada no plano x, y, que é r senθ, projetada no eixo x, que é cosseno de φ. Então, é r senθ, cosseno de φ. A coordenada y agora é projetada para o outro lado, então, vai ser r senθ, senθ. E, finalmente, a projeção z é r cosseno de θ. A superfície esférica, propriamente dita, pode ser especificada escolhendo um r constante. Qualquer vetor ou qualquer ponto sobre esta superfície esférica pode ser agora especificado para um vetor posição s com coordenadas x, y, z, tais que x² mais y² mais z² é igual a r², ou seja, r senθ, cosseno de φ, r senθ, senφ e r cosθ. Isto pode ser, obviamente, reescrito da seguinte maneira. Os vetores tangentes a esta superfície, que estão naturalmente associados às coordenadas, podem ser obtidos derivando o vetor posição s. Por exemplo, derivando s com relação a θ, nós obtemos esta expressão. O outro vetor é o vetor φ, ou seja, é o vetor tangente a linha coordenada φ, definido por derivada parcial de s com relação a φ, que está dado aqui. No nosso diagrama, isto corresponde a esta direção mostrada aqui, ou seja, projetando este vetor, a gente veria aqui. Qualquer vetor sobre este espaço tangente da minha superfície esférica pode ser dado através de uma combinação linear destes dois vetores, eθ e φ. Notemos ainda que eθ e φ são perpendiculares entre si, ou seja, eθ escalar e φ vai ser cosθ cosφ vezes menos senθ senφ mais cosθ senφ senθ cosφ, que dá para ver daqui é igual a zero. Além disso, isto significa que a componente da métrica, vamos usar os índices associados às coordenadas, gθ φ e gφθ são iguais a zero. Nós podemos calcular as componentes de g associadas a θ e θ, ou seja, eθ escalar ele mesmo. Isto aqui resulta no seguinte, esta expressão pode ser reescrita da seguinte maneira, colocando aqui cos²θ em evidência, nós temos aqui cos²φ mais sen²φ, que dá 1. E aqui eu tenho simplesmente mais sen²θ, obviamente isto aqui dá 1, então eu tenho somente r². finalmente calculando gφφ, nós temos que isto é igual a eφ escalar eφ, e olhando aqui nós temos r² sen²φ sen²θ mais sen²θ cos²φ. Com sen²θ, nós temos sen²φ mais cos²φ, que dá 1. Então nós temos aqui somente r² sen²θ. lembrando que o elemento de linha é gθθ, dθθ, ou como nós estamos fazendo aqui gθθθ dθ². Bom, os termos cruzados são zero, nós já sabemos, então vamos escrever só gφφ dφ². ou seja, nós temos finalmente r² dθθ² mais sen²θθ dφ². Esta é a métrica da superfície esférica bidimensional. Este elemento de linha poderia ter sido deduzido de uma maneira bem mais simples, desenhando um diagrama novamente. Aqui os eixos x, y e z. Digamos, aqui um vetor posição. E aqui novamente as projeções. Então, digamos que eu tenho um ângulo θ aqui e φ. Isto aqui é r grande fixo. Se eu mantiver φ constante e variar θ, e vamos variar θ somente de modo infinitesimal, então eu tenho um deslocamento perpendicular a este raio R, digamos, nesta direção aqui, e este deslocamento tem magnitude rdθ. Se eu agora mantiver θ constante e variar somente φ, o deslocamento é perpendicular a esta projeção, digamos, nesta direção aqui, e a magnitude deste deslocamento é r vezes esta projeção, que é senθ dφ. Então, certamente, em primeira ordem, um deslocamento infinitesimal aqui pode ser dado por r² dθ² mais r² sen² dθ dφ², que é a mesma expressão que nós temos aqui. Mas o nosso objetivo aqui não foi simplesmente deduzir esta fórmula aqui, que é bastante simples, e sim ilustrar os conceitos que serão utilizados em casos mais complexos a serem vistos mais adiante, com geometrias mais complicadas. e aí Obrigado.